Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meia atacante que está chegando para reforçar o Santos Estamos falando de Marcos Guilherme, 25 anos de idade Que jogou as últimas duas temporadas pelo Internacional E chega para ser mais um atleta alvinegro na sequência da temporada 2021 O que vamos ver? Hoje por aqui números do jogador na última temporada mapa De movimentação histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Peixe Para a sequência da temporada Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV e deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos no WhatsApp, isso ajuda demais o meu trabalho a continuar crescendo Beleza? Posso contar? Com a moral de vocês Então vai ao último lembrete Tem link na descrição para você conhecer o Rafas Conversation Club Clube de conversação de inglês 100% online Ideal para você que sabe falar um pouco inglês Mas quer manter o contato com a língua, tem uma viagem Num futuro próximo, tem alguma reunião Importante, entrevista de emprego O Rafas Conversation Club foi feito para você E o melhor de tudo Inscritos aqui no canal tem 10% de desconto E membros da FBTV tem 20% de desconto Na primeira mensalidade Então no final do vídeo Vale a pena você conhecer tanto o Rafas Conversation Club Quanto os planos de membros aqui do canal Três categorias que dão um monte de vantagens para vocês Beleza? Dê os recadinhos todos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Marcos Guilherme Na temporada 2020 Beleza? Peguei a temporada completa Do jogador Para a gente poder ter um pouco mais de noção Do que ele pode mostrar Lembrando mais uma vez O jogador tem 25 anos de idade 1,73m E estava atuando pelo Internacional Vamos lá 55 jogos Para o Marcos Guilherme em 2020 33 deles como titular Marcou 4 golzinhos Deu 3 assistências 1 pré-assistência 41 passos para a finalização 38 arremates Com 29% De acerto no gol Perdeu a bola 236 vezes Uma média de 7,2 A cada 90 minutos Você tem um número positivo Beleza pessoal? Meio atacante Meio Centroavante São jogadores que normalmente perdem a bola A posse de bola Superam a marca de 10 perdas A cada 90 minutos O Marcos Guilherme ficou até abaixo da média Nesse quesito Sofreu 21 faltas Tomou 8 cartões amarelos E não foi expulso nenhuma vez O Marcos Guilherme Bem pessoal Vendo esse quadrinho Dá pra dizer que o Marcos Guilherme Teve um 2020 Regular Mais ou menos Com a camisa do Internacional Ele começou bem Sua trajetória Com a camisa colorada Especialmente naquele momento Pré-pandemia O Inter no Campeonato Gaúcho Jogando pré-libertadores ainda Na época Na temporada passada Depois que voltamos Da pandemia Não que a pandemia tenha acabado Que voltamos da pausa Da pandemia Ele foi tendo Foi vendo o seu desempenho cair Perdeu muito espaço Na equipe colorada Não sei se deu algum problema Extracampo psicológico Com o menino Não terminou bem em 2020 Também não começou bem em 2021 Vamos ver isso já já Então é um jogador que até fez Em 2020 A nível de números Razoável Mas não chega Em bom momento Para reforçar o Santos Beleza? A nível de posicionamento Dentro de campo O que podemos esperar De Marcos Guilherme Qual faixa do campo Ele deve atuar Na tela Para responder para vocês O nosso mapa de movimentação O mapa de calor Como é popularmente conhecido Do atleta Em 2020 A gente consegue ver Aquele clássico Meio atacante Que gosta de jogar Pelas beiradas Do campo Joga preferencialmente Pelo lado direito Pode jogar também Pela canhota Se assim o Fernando Diniz Quiser Mas é um jogador destro Tende a jogar Pelo lado direito Do campo Buscando aquelas jogadas Mais de linha de fundo Do que aquela jogada De pé trocada Afinal de contas Ele é 10 para jogar De pé trocada Só se for Pela esquerda Beleza? Mas meio atacante Joga pelos lados do campo Preferencialmente Pelo lado direito Beleza? Ok, Felipe Vimos os números De uma temporada completa Lá em 2020 Mas como começou Esse início de temporada 2021 E no mundo árabe Que ele atuou antes Do internacional Será que ele teve Uma boa performance? Quem vai responder isso Para vocês? Não sou eu É o nosso histórico Na carreira Mais uma artezinha Do nosso canal As últimas 4 temporadas De Marcos Guilherme Como atleta Profissional Vamos lá Temporada 18 Barra 19 Atuando pelo Awada Equipe do mundo árabe 29 partidas Todas como titular 9 gols marcados E 1 assistência Era peça-chave Atuando lá no Awada Uma das melhores temporadas Se não a melhor temporada Da carreira Do jogador Temporada seguinte Ele pegou metade da temporada Pelo Awada Antes de voltar para o Brasil Na temporada 19 Barra 20 Mas esses números São referentes A metade de 2019 Com a camisa do Awada 15 jogos 14 como titular 1 gol marcado E 1 assistência E voltou para o Brasil Internacional Aqueles números Que nós já vimos As 7 participações Diretas para gol 4 gols E 3 assistências E veio o início de 2021 Sem muito brilho Sem muito espaço 10 partidas Metade delas Como titular 1 gol marcado E 2 assistências Nesse pequeno recorte De Copa Libertadores Da América E um pouquinho também De Campeonato Gaúcho Bem galera Voltando para mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação De Marcos Guilherme Para o Santos E sinceramente O Marcos Guilherme É um jogador bem jovem ainda 25 anos de idade É um cara que lá no início Tempo de Atlético Paranaense Um pouquinho até pelo São Paulo Mostrou sim Que tem um potencial No mundo árabe Também foi muito bem Tudo bem que lá O nível técnico É um pouco mais baixo Mas ele vem de um recorte Nos últimos 2 anos 2 anos 1 ano e meio né Vamos ser um pouco generosos Vamos ser um pouco generosos Aqui com o menino Não vem desse recorte recente Com boa performance Com bom desempenho Tudo bem que é um pedido Do Fernando Diniz O Diniz é bem conhecido Por conseguir recuperar Esse tipo de atleta Às vezes até achar Uma nova função Para o jogador Mas a princípio Vejo apenas Como uma aposta Para o Santos É um jogador Que precisa ser recuperado Precisa de sequência de jogo Precisa recuperar a confiança Isso é muito importante Para o Marcos Guilherme Hoje eu não vejo ele chegando Por exemplo Para ser titular Da equipe alvinegra Um cara que vai compor elenco Vai ganhar minutagem Aos poucos Se conseguir principalmente Nesse tiro curto Esse início De trajetória Com a camisa do Santos Performar em bom nível Pode ser que a recuperança Que a confiança volte E ele consiga jogar Pelo menos Como jogou lá No Atlético Paranaense Ou quem sabe Até como atuou Na sua primeira temporada No mundo árabe Beleza? No primeiro momento Não me empolga muito Essa contratação Mas também não acho Que é um reforço Sem pé nem cabeça Um jogador jovem Que ainda pode se reencontrar Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Dei até uma engasgada Agora no final Tô gravando um monte de vídeo Peço desculpas pra você Mas quero saber A sua opinião Torcedor Se você gostou Dessa contratação Se você achou Uma boa indicação Do Fernando Diniz Se você já conhecia Aqui o nosso trabalho Na RBTV Se você vai deixar O likezinho Se inscrever E compartilhar Com todo mundo Quem fizer isso Comenta aí Que eu também Deixo o meu coraçãozinho Vou interagindo Com vocês Torcedores do Furacão Do São Paulo Do Internacional Se quiserem deixar Um feedback Pra Torcedor do Santos Comentários abertos Pra vocês também Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu!